Eu sou a Céu e eu quero estar livre, eu quero estar livre, eu quero estar feliz com uma pessoa, eu não digo. A me sério estou dentro do Vasco de Sousa, estou dentro do rancho e sou o mais melhor que a escola, porque eu gosto mais da dona Lucinda Bilabira Macedo, porque eu gosto tanto dela, porque ela é uma boa pessoa, eu amo tanto a ela, de estar feliz, eu de sério, eu de sério, o casar com ela, de estar feliz com ela.